A erupção do vulcão ainda pode durar vários dias. Até o momento foram confirmadas 1.297 mortes provocadas pelo forte terremoto que devastou parte do país. As latas do vulcão Cubre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, continuam avançando. A poeira foi motivo de preocupação para autoridades de Cuba hoje. O furacão Aida acabou de tocar o solo. O furacão chegou categoria 4, você sabe que são 5 ao todo, né? Então esse é um dos piores. Terremotos, vulcões, furacões, tempestade de areia, tornados, tsunami, meteoros, falta de água, falta de chuva, chuvas em excesso, queimadas. Muitos sinais nesses últimos dias, muitas coisas acontecendo. A terra está gemendo, o planeta, a natureza estão gemendo. Eu não comentei nada nos últimos dias, pois eu estava focado nos meus estudos, então não tive tempo. Mas estamos vendo a terra em polvorosa. Vulcões antes adormecidos agora estão em atividades. O vulcão de Cumbria Vieja, em La Palma, há três semanas em erupção, desde o dia 19 de setembro, nas Ilhas Canárias. Ele tem um potencial destrutivo muito grande. Continua em erupção. Ele continua jorrando lava. Continua explodindo. E ele tem um potencial de causar, escute, um tsunami no Brasil. Dependendo da sua potência, dos tremores que ocorrerem lá em La Palma, pode ocasionar um tsunami no Brasil, na costa brasileira. E nos últimos dias, dezenas de vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. Nunca antes visto a quantidade de vulcões em erupção, em vários locais, vários países. 2020 foi o ano dos furacões. 2021 está sendo o ano dos vulcões. Tsunami pode ser gerado a partir de vulcões, a partir de terremotos. Vimos terremotos em vários lugares. Você deve ter visto o terremoto que aconteceu no México, com luzes misturado com uma tempestade elétrica. Um terremoto muito estranho e muito potente. Tem imagens aqui no canal. A tempestade de areia que assustou moradores em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, Goiás, uma nuvem gigante de poeira no Maranhão. Você lembra do ano passado? A ameaça da nuvem de poeira Godzilla. Que ameaçava chegar? Bom, não sei, mas parece que ela chegou. O que está acontecendo com o nosso planeta? O apóstolo Paulo explica em Romanos 8,19 que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. A palavra do Senhor diz que a terra geme como uma mulher que está com dores de parto por causa do pecado. E quanto maior, mais forte for este gemido, mais próximo está a volta do Senhor. E, consequentemente, o arrebatamento da igreja. Muitas profecias sobre o fim dos dias e sobre o nosso planeta, falando a respeito do fim dos tempos, a respeito da criação, a respeito dessas coisas que têm acontecido. O profeta Isaías diz que a terra está quebrantada, rompida e movida. Ela se cambaleará, a terra, como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. Então, ele diz o quê? Que a terra vai cambalear como um bêbado. A terra será destruída. Esta certeza vem do livro de Apocalipse, que diz que vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Então, essa primeira terra, ela vai passar, vai deixar de existir. E haverá uma nova terra. A terra geme com dores de parto, castigada e assolada pela destruição da natureza. Não adianta se alarmar com a situação de risco que vivemos na terra. Não temos para onde ir. Não temos como escapar. Por mais esforço que façamos, só existe uma forma de não viver com medo de um eventual fim. É reconhecendo em Jesus o nosso Salvador. Somente Ele pode nos proteger do pior. Somente Jesus, somente o Senhor Jesus poderá nos resgatar quando o fim dos tempos se consumar sobre a face da terra. E essa consumação está próxima. Então, despertemos enquanto é tempo. Obrigado por você que chegou até aqui. Inscreva-se no canal. Deixe seu like se você gostou. E comente sobre o que você está achando dos últimos tempos. Desses sinais que estão acontecendo na terra, no céu, na natureza. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Isael. No meu canal, eu trago vídeos a respeito de diversos assuntos cristãos, mas principalmente a respeito do fim dos tempos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí